Dos estúdios de Walt Disney, Disneylândia. Disneylândia, o mundo maravilhoso de cores. Hoje em Disneylândia, David Crockett's Combatente de Índios. Ele nasceu, foi lá no TBC, o mais verde estado daqui. Lá na floresta, aprendeu a andar, com três aninhos já ia caçar. David, David Crockett, rei do sertão bravio. Diário de David Crockett. A Guerra dos Índios Crick. Território do Mississipi. Forte Minas. Um grupo de índios se revoltou, e com seu ataque a nação melutou. Tão nova notícia, o David ouviu. Pôs o rifle no ombro, e logo partiu. David! David Crockett! Dá o ar de sua graça aqui fora! Será que ninguém mais tem privacidade por aqui, George Russell? Dê a volta com seu cavalo naquele canto ali e espere, como um vizinho descente pra gente se despedir. E mais uma coisa, é melhor você parar de fazer essas canções estranhas sobre o David, porque eu nem sei o que vai acontecer com o nome Crockett. O problema, minha senhora, é que a senhora nem sabe que espécie de marido tem. O problema é que eu sei que espécie de marido eu tenho. Eu não quero que você vá para a guerra. Aqui pra nós, senhora Crockett. Eu também não estou muito contente em partir. Eu preferia receber ordens suas do que do velho cara de maracujão. Quem? O Andy Jackson, o general. Oh, fique, David. Fique com os meninos e comigo. É bonitinha, senhora Crockett, mas seria uma visão terrível se fizesse um escalco de seus cabelos. E os meninos não ficariam melhores. Não se esqueça de que os cracker massacraram os homens, mulheres e crianças do Force Mims. Agora os nossos Thundercats. Em seguida, Transformers. Vamos lá. Vamos lá.